Música A escola cera se dá o cima concessão escolar mais que a tutamaona para o segundo trimestre. Orçamento concessão escolar, cada tínio do Ministério da Educação, aloca onde responde para a necessidade da escola ceraiana, mas que a tutamaona para o segundo trimestre. Quando a concessão escolar, a primeira vez, a primeira vez, a gente recebeu empréstimo e a gente recebeu. A gente recebeu empréstimo e a gente recebeu. Então agora a gente recebeu um mês de semana, a escola depois de semana. A finalidade tem que ter feito, a escola continua lá outra, depois da semana. Depois de semana, a gente preparou o examen, depois a gente recebeu empréstimo. E aí dificuldades para o serviço. Também não é que todos eles estão criando a concessão escolar. Sim. O dia 16 de julho está criando a segunda periode. A concessão escolar está criando a conta bancária escolar. Com certeza dá-lhe uma clínica. A escola tem que ser lá. A atividade da escola tem que ser lá. Se torna o calendário do Ministério Prodúcio, torna a data do exame, tem que ser o exame. Direção da escola, tem que ser ralo para o exame. A concessão escolar, cada dia um governo aloca para a escola ter o número de estudantes de BKD Estudante Getan Dolarua. Emerenciana Martins, Lamberto da Silva, Jemen. tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.